O que que cê achou? Parabéns, parabéns. Cê tá ligado, os perrengue na passão aí. Vixe, mano. Tem história, né? Tem história, né? Tem o seu alvo aí pros vídeos aí e não sabe metade. É, não sabe metade. Salve, rapazes. Salve, aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom, rapazes, antes da gente começar o vídeozão de hoje. Mano, eu tô muito feliz, velho, hein? Mas, enfim, deixa muito like aí no começo. Se você ainda não for inscrito, mano, se inscreva. Não perca o seu tempo aí, mano. Se inscreva agora, demorou. E é isso, rapaziada. Mano, desliga só nessa cena, mano. Tenho o que eu dizer, mano, eu realizei meu sonho. Tô muito feliz, vocês estão acompanhando a saga aí. Eu não postei o vídeo dela ainda, então eu tô gravando tudo uma vez aqui pra vocês. Então, espero de verdade que vocês tenham gostado e tenham ficado felizes também com a minha conquista. E, mano, se eu posso, se eu conseguir, vocês também conseguem, tá ligado? Tenha sempre foco, tenha muita fé e vamos atrás dos nossos sonhos, tá ligado, mano? Não deixa ninguém desmerecer você jamais. Corre atrás, faz acontecer. Essa era a minha site pra vocês, tá ligado? E é isso. Bom, rapaziada, como todo mundo sabe, mano, o meu carro, velho, tá encardido, mano. Se liga só, velho. Ó, tá bem sujo, tá ligado? Bastante detalhe. Por quê, mano? O meu carro veio de Curitiba. Pra quem não sabe, eu moro em Londrina, Paraná. O meu carro veio de Curitiba e veio rodando. Então, velho, acaba que, mano, muito mosquito. Ó. Muito mosquito, ó. Olha ali. Muito, 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 muito sujo. Precisa tomar um banho. Olha aqui como que tá, por causa de frenagem. Então, mano, precisa dar um talento nela. Mano, não tô acreditando ainda, velho, que é minha. Não tô acreditando, rapaziada. Sério, eu já tive mil e uma emoções, sensações diferentes. E, mano, agora a gente vai lá no Costa, mano. Pra quem não sabe, o Costa é o lugar que a gente leva os carros pra dar aquele talento. Que é, mano, o cara que domina aqui em Londrina. E quem precisa, eu sempre recomendo pra ir lá. Então, a gente foi dar um pulo lá no Costa. Faz muito tempo que eu não vou lá, né, mano? Porque, pra quem não sabe, eu nem tô saindo com a Saveiro. A minha Saveiro tá ficando em casa. Porque tá rolando a rifa da Saveiro. E falta apenas 100 números pra terminar. Então, se você ainda não adquiriu ainda, mano, corre lá. Vale a pena. Por apenas 60 reais, ela pode ser sua. Então, mano, é só você clicar ali no link da inscrição. E você vai direto, mano. Compra, porque falta apenas 100 números. E qualquer momento pode acabar. Então, corre, porque ainda tá disponível. Mas é isso. Vamos dar um pulo lá, mano. E faz muito tempo, né? Que eu não vou lá no Costa, porque eu não tô usando meu carro, né? Eu tô deixando guardadinha lá pra não acontecer nada pra me entregar pro dono zera, tá ligado? Mas, agora, tem a nave nova. Que a gente precisa daquele talento. Mano, então, sem enrolação, vamos pra lá, moleque. E é isso. Tá ligado, né? E aí, chegamos no Bravo. Costa, o que você achou? Parabéns, mano. Parabéns. Você tá ligado, os perrengues na passão aí. Vixe, mano. Tem história, né? Tem história, né? O pessoal vai pros vídeos aí e não sabe a metade. É, não sabe a metade. O cara grava lá. Costa viu quando não é bater, ou trouxe aqui tudo remendado. Tudo remendado. O bagulho tava feio, mano. Tava desanimado de tudo, lembra? Desanimado. Queria vender. Até chorando. Verdade, mano. Os caras só vêem a glória, né? As tristezas, ninguém vê, mano. Mas aí, graças a Deus, fruto de muito esforço, mas tamo aí, velho. Realizei o sonho, Costa. E agora trouxemos aí pra dar um talento, né? Cadê a chave do bagulho? Ah, tá aqui, mano. Liga aí, liga aí, Costa. Fica à vontade. O Costa tava achando que era Amaroque. É, eu achei. O cara vai colar com Amaroque, né? Dá uma pisada aí. Bonitinho, né? Ok. Da hora, né? Só perde pra ali, né, velho? Ali não tem como. Não tem como, né? Ali não tem como, não. Mas tô feliz demais, velho. Até tão panorâmico, os detalhes, cinto vermelho. Linda. Os detalhes da AMG. A cor. A cor tá... É, toca sozinho, hein? Que som do bagulho, mano. Mas, velho, eu tava querendo esse, essa cor. Esse carro e essa cor. Meu. Acertei? Oh, top. E é isso, agora precisa daquele talento. Como ela veio de Curitiba, o rapaz trouxe de Curitiba pra Maringá. E eu fui buscar em Maringá. Você vai mostrar ali em cima, depois. Ah, moleque, daquele jeito. Você tá ligado, né, rapaziada? Quem precisar... Encosta aqui, ó. Encosta. Ó, o japonês tá aqui também. Ó o Renato aí, tio. E aí, quanto tempo, mano? Firmeza? Firmeza, mano? Faz tempo que não viu o Renato, velho? O chão tá mudado, e aí, tio? O Renato deu uma... Emagrecido agora. Ô, não, mas pra quem conhece o Renato de antigamente, velho, tá ligado que, mano... É idêntico, velho. É idêntico, velho. Lembra muito. Não é idêntico, idêntico, mas lembra bastante, tá ligado? Vai, mano. Não, mas se eu sou o Renato. Ó a nave. Hã? Fiz o posto, se eu sou o Renato, depois dá a dente. Mas aí, ó. Primeira vez que eu tô vendo um GTR, velho. Vai! Alô, Greg! Nossa! Meu Deus do céu, velho. Tá bonita, hein, Costa? Tá bom, que legal. Tá bonita, hein? Aqui, qualquer um que é bonito. Bom, rapaz, chegou o nosso momento o Bang. Pra você que não sabe, a Bang tá patrocinando todos os nossos vídeos. Então, muito obrigado, Bang. E a Bang é a melhor marca de energéticos e eu posso provar o porquê. Mas antes, deixa eu degustar aqui, né, moleque? Vocês estão ligados. Hoje a gente tá aqui com o sabor Frosty Rosé, que ele é um dos favoritos meus e isso não é segredo pra ninguém. Eu gosto muito desse aqui porque ele tem o sabor de tutti-frutti. E esse aqui é muito bom, juro. É maravilhoso. Recomendo demais. E sabe por que a Bang é o melhor energético? Primeiro, por causa do sabor, é óbvio. Nada de calorias, nada de açúcar e nada de corante artificial. Exatamente. E pensando em vocês, todo mundo que for através de mim lá no site da Bang, que tá no primeiro link da inscrição, e usar o meu cupom MATE25, você vai ter 25% de off em todo o site. Em todos os produtos você vai ter 25% de desconto. Ah, outra coisa, se você gostar de YouTube, a Bang agora tá com o canal oficial deles aqui no YouTube, juntamente com o canal do Criador da Bang, e o conteúdo tá muito incrível. E também, se você gosta de Instagram, assim como eu, vai no Instagram da Bang, comenta a hashtag VimPeloMateusQuasio, assim a Bang patrocina mais vídeos. Muito obrigado, Bang, e vamos pro vídeo agora, né, moleque? Agora é nave, né, tio? Não deu o que falar. Meu Deus do céu. Eu sei também, velho. Ô, mano, é por ti. Nave demais, mano. Você é louco. Da hora, velho. Era meu sonho, velho. Você é louco. Graças a Deus aí, deu bom. Acredita, né? Não, mano. É um bagulho muito louco. Ô, valeu, Renato. É nóis, tio. Tô feliz demais, mano. É preciso dar um talento nela, velho. Olha aí, tá muito sujo, mano. Como pegou estrada, pegou chuva, pegou um monte de bagulho. Vamos dar aquele talentão aqui no costo, né? Mas, bagulho é nave, né, tio? Você tá doido. Mano, eu nem abri o capô ainda, velho. Vamos ver se tem motor, né? Imagina, tem um motor de maré aqui. Nossa, você tem uma hora. Vamos ver o motor usando. É Mercedes. Esparçaram o motor do maré aí. Colocaram a desinvina Mercedes. Grabo, hein? Motorizando o bagulho. Quem diria, hein? É, é logo, graças a Deus. Nossa, essa imagem ficou. Bala. É, outra fita. Eu acho que é bom pra todo mundo, cara. Pra você, com uma bola, pô. Sim. Até no Corpo Edu, né, mano? Danilo. Danilo. Que é característico, né, meu? Sim. Pelo cheiro, se você for de ouro e fechado dentro do carro, você já sabe. Uhum. É uma Mercedes, né? Valentão. Valentão. Agora sim, tio. O que você achou do bagulho? É muito lindo, né? Da hora, mano. Olha, tô com os bravos aí. E aí, tio? Curtiu? Da hora, né, mano? Isso aí é louco, velho. Da hora, aprovado? A rapaziada chegou aqui de longe. Vai, rapaziada. Pelo amor de Deus, tem que respeitar, né? Rapaziada, vem de Pernambuco, velho. Chegamos aqui, os cabelos já estão abraçando a gente, acolhendo. E pra quem não conhece, aqui, ó, vou deixar seu Instagram aqui. Como que tá? Compadre Nenel. Pelo amor de Deus. Compadre Nenel. Compadre Nenel. Deixa o like aí também no vídeo. Se inscreva no canal. O pessoal do vídeo lá dele também, lá, disse ele que ele é mais brabo que o Tiringa. É o quê? Não sei. Os patrosos aqui pra tu ver. Tamo junto. O mano também veio junto aí, tá ligado. Tá curtindo, tio? Londrina, eu tô em casa quando eu chego aqui, velho. Da hora, da hora demais. Da outra vez que eu vi, eu conheci o Renato original. É agora o genérico. Tá top. Mas é isso, rapaziada. Tá lentão aqui no Costa, vocês tá ligado, né, tio? Eu nem ia falar, mano. Nossa senhora, moleque. Eu nem ia falar dessa cena. Daquele modelo. Vai, rapaziada. Finalizado. Meu Deus do céu, tio. Ah, moleque. Agora tá com o pretinho, que tava faltando também. Você é louco, tio. Olha isso, mano. Agora tá nova. Dá pra falar que eu peguei da Mercedes agora, agora. Você tá louco, tio. Agora sim, mano. Curtiu, mano? Curti, cara. Então é isso, mano. Obrigado pelo talento. Primeira vez, né, lavando. Tinha que ser aqui, mano. Tá ligado. Tem que ser aqui. O carro é top, a cor é top. Tudo top. Mas é isso, rapaziada. Quem precisar, tá ligado, né, tio? Aí, tamo junto, né? Gosta, fi. Tamo fechado. É isso. Eu já mando mensagem, falou que tá em um mercado aqui, mano. Já vamos brotar lá. Vamos trombar a molecada lá. É isso, né, mano? Nave limpa agora. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.